Eu vou ensinar vocês a instalar a ROM global estável do Xiaomi Mi 5 Então o primeiro passo é colocar o celular em modo de download, que é o Fastboot Então eu vou desligar ele Depois de desligado, é só segurar o botão de Power mais o de Volume Pronto, agora ele está em modo de Fastboot Próximo passo é conectar ele no computador Pronto Depois de ter colocado o celular em modo de Fastboot A gente tem que entrar nessa pastinha aqui, ADB Vou deixar na descrição do vídeo tudo que eu estou falando Clicar com o Shift e o botão direito do mouse E abrir janela de comando aqui E vai digitar esses dois comandos Fastboot Devices é porque reconheceu o dispositivo E esse Fastboot OEM EDL é que ele vai reiniciar em modo de download Igual eu vou mostrar no vídeo Na hora que clica em ENTER O celular já reinicia em modo de download Depois disso A gente vai usar esse aqui Xiaomi Flash Esse aqui está na versão beta Porque como o meu é o Xiaomi Mi 5 Tem que usar esse Para a versão estável Com a ROM baixada lá no No fórum Não pode conter nenhum espaço entre as pastas e nem o diretório Então eu vou Eu peguei, eu extraí ela E vou colocar no disco local C Vou procurar Tem que ser essa pasta aqui Acima de imagens Clica em OK Põe o refresh Ele reconheceu como com 20 Eu vou deixar na descrição também Como faz para instalar os drivers e reconhecer como é essa porta Porque senão não vai dar certo Igual eu falei Não pode conter nenhum espaço Nem entre o diretório Nem na pasta Só lembrando para marcar essa opção Clean All Porque aí ele vai instalar do zero Vai deixar o celular de fábrica Já começou E essa parte é demorada mesmo Eu vou avançar um pouco o vídeo Para não demorar tanto para vocês E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Depois de ter flecheado a ROM, aparece o resultado que foi concluído com sucesso e agora vamos para o celular ver como ficou Desconectar o cabo e ligar o celular Legenda Adriana Zanotto Eu vou dar uma pausa no vídeo e depois eu continuo na hora que ele iniciar Aí, ó, português Brasil, pode ver que tem todas as linguagens Ele está reconhecendo o chip agora Vou escolher a China mesmo só para ir avançando para mostrar para vocês O teclado do Google Teclado do Google Teclado do Google E aí, ó, português Brasil, pode ver que tem todas as linguagens que fit o professor Amém. Amém. Amém.